Oi meus amores, a receita de hoje é sobrecoxa de frango desossada empanada de uma maneira bem fácil sem fazer toda aquela sujeira e você pode estar servindo aí como petisco ou no seu almoço aí do dia a dia então fica comigo até o final do vídeo e vamos lá para nossa receita para começar a nossa receita eu tenho aqui um quilo de sobrecoxa de frango que eu já lavei higienizei e agora vou desossar vou tirar o osso do frango das coxas é só cortar rentinho aqui do osso e cortando aos pouquinhos que você consegue tirar o ossinho da da sobrecoxa a sobrecoxa é bem fácil de desossar aí já desossei uma agora vou desossar todas aqui já volto já desossei a sobrecoxa agora nós vamos cortar ela vamos cortar um tamanho assim quiser tirar o excesso da pele pode tirar também se não quiser pode deixar deixar desse tamanho aqui eu cortei a sobrecoxa uma sobrecoxa em quatro partes eu vou fazer assim com todas já volto já cortei toda a sobrecoxa ficaram todos nesse tamanho e agora nós vamos temperar vou colocar sal a gosto pimenta do reino uma pitada 3 dentes de alho triturado uma colher de sobremesa de gengibre ralado 3 colheres de sopa de shoyu e uma xícara de café de vinho branco se você não tiver o vinho branco você pode colocar o vinagre umas 3 colheres de sopa de vinagre vou misturar para pegar bem o tempero aqui e vamos deixar nesse tempero aqui por meia hora para ele tomar gosto aqui e já volto faz meia hora que ficou aqui marinando o frango no tempero agora vamos empanar numa vasilha eu vou colocar uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de amido de milho a xícara que eu estou usando é de 200 ml eu vou temperar a farinha um pouco a farinha antes de empanar vou acrescentar aqui uma pitada de sal e eu tenho aqui tempero esse tempero é tempero para vinagrete que eu vou estar colocando aqui também para dar um saborzinho aqui no nosso empanado se você não tiver o tempero para vinagrete você pode estar temperando aí com o tempero que você tiver aí na sua casa vamos empanar o frango os pedaços de frango então é só passar bem na farinha aqui eu vou por a mão e vamos reservar vamos apertar bem aqui na farinha para empanar bem aqui os nossos frangos e eu vou passar tudo aqui e já volto já terminei de empanar o frango agora vamos lá para o fogão para fritar tem uma panela aqui com óleo quente vamos colocar o frango para fritar tem que ser uma panela com bastante óleo para a gente fritar ele por imersão o frango já fritou a primeira remessa que a gente colocou agora vamos tirar e vamos colocar mais e aí a gente volta novamente para mostrar e a receita ficou pronta meus amores vamos ver como ficou olha que delícia que ficou gente o nosso nossa sobrecoxa desossada e empanada e agora vamos experimentar olha ficou crocante por fora suculento por dentro sem ficar bem cozidinho bem frito bem macio por dentro uma delícia meus amores façam aí que vocês vão gostar e essa é a minha sugestão de hoje se você gostou do vídeo curte comente compartilha para mais pessoas que estão conhecendo o nosso canal combinado meus amores eu amo vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau